Olá, um vídeo rápido sobre mais um ponto turístico de jejum, chamado Yongduan. Ele tem esse nome porque existe uma rocha em formato da cabeça do dragão. É um passeio simples e rápido que não leva mais do que 20 a 30 minutos. Mas recomendo ir no final da tarde para apreciar o pôr do sol. É fantástico! Existe um ponto em que vendem frutos do mar, soju e sannakji. Soju vocês sabem que é a bebida destilada originada da Coreia, feita de arroz, enquanto que sannakji é o polvo vivo cortado em pedaços em que se come cru. Ao comê-lo, você vai ver as partes se movendo no seu prato. Achei isso meio estranho. É uma boa experiência você comer nesses locais aqui a frente, em que são servidos pelas Rénions, que são as mulheres mergulhadoras que pescam no local. Mas, como é um ponto turístico, elas cobram o olho da cara, ou seja, é muito caro pelo pouco que oferece. Você estaria pagando pelo simples fato de comer em um ambiente natural. É um absurdo! No meu caso, eu acabei optando por um restaurante que ficava na proximidade. Com isso, economizei e comi muito bem. Espero que gostem do vídeo e fica essa dica. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!